Feira do Poder aqui pessoal, perto do hospital Getúlio Vargas, que é o hospital. Quero deixar um salve para todos que estão inscritos no canal, também para todos que não são inscritos, que ainda vão se inscrever. Peço a todos que se inscrevam no canal e deixem o like para ajudar o canal a crescer. Fica aqui ó, hospital Getúlio Vargas, ali ó, avenida Caxangá, fica pra lá. Muito fácil de achar a feira aqui. Fica aqui ó, pessoal. Fica aqui ó, pessoal. Fica aqui ó, pessoal. Fica aqui ó. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se ele cresce, fica maior, fica desse tamanho. Agora ele é pequeno, comparado com o que o outro fica desse, ele fica menor assim. E ele fica todo peludinho. E aí, cara branca, cara branca, cara branca é 100, albina é 120. E aí, cara branca, cara branca, cara branca. . 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 E aí E aí E aí E aí E aí O periquito, ó. O periquito tá forte, irmão. 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 Quanto tá um pouquinho da índia? Tá 15. 15 a 10. Olha, 15 reais a unidade. Também tem unidade aqui, né? E o 10 por cima, irmão. O periquito tá forte, irmão. O periquito tá forte, irmão. O periquito tá forte. O periquito tá forte, irmão. É isso aí pessoal, feira do cordeiro, querendo chover Ai pessoal, acho que estou na hora aí Isso é canário frisado aí, irmão? É, é duas, tem Fica quanto na feira? 150 Fim é de canário frisado, 150 E disparado está quanto? 100 reais Olha lá, manda um disparado aí, 100 reais 100 reais cada uma 10 mil trato 10 mil trato 10 mil trato 100 mil trato Tem bandeirinha Quatro Teste-me é para 40 Tem Aí tem a agapona aqui, as filhotinhas, mansinha de dedo. Mas aí eu só vendo a 100, porque a religião. Olho vermelho aí, olha. Albina, do olho vermelho. Tá 100 reais, né? Agapona? É a 100, porque ela é albina. As horas são sempre prontas. Esse aqui é 100, só é. Porque a albina é do olho vermelho. Albina é do olho vermelho. É imã, que nasceu. 100 reais. Diferenciada. O casal é dessa cor azul, nasceu essa branca. Dois vermelhos. 100,00. Ferrugem, canto, tem um batedor lá. O soldado tá bonito, a unidade. Olho vermelho. Tem também, de 120,00. E aqui tem um estirotão. Bonita mesmo, né? Aqui é 60,00. E aí, tem umas 40,00. Tudo no preço aí, pessoal. Olha, o pássaro de qualidade. O preço mesmo. Feira do Poder, no Recife. Se inscreva no canal, pessoal. E deixa o like. Feira do Poder, se inscreva, pessoal. E deixa o like. Que baianinha linda aí, pessoal. Tá quanto, irmão? Quanto é que tá essa baianinha? Tá quanto? Deixa eu ver o que tamanho. Deixa o tamanho. O que é tamanho? O povo personalizado. Machitário. Ah, aí, 100,00, ó. Uma é dessa aí, ó. Olha aí, cara. Inox, o povo personalizado. A outra é o paquiador. Machitário. Duas menores. Tem vários modelos de fogo, ó. Toninho também, macho. 100,00 no preço. 100,00 no preço. 100,00, no preço. 100,00, no preço. Veja essa baiana da grande aqui, ó. O maquiador, o Andersonou e duas vezes também. Menor. Olha o que é. Tá quanto, irmão? 70,00? Essa tá 70,00 reais, ó. Tem a machetada 80,00, ó. Aí, ó, machetada 80,00 no preço aí, ó. 70,00 sem machetaria e 80,00 no preço aí, ó. 70,00 sem machetaria e 80,00 sem machetada. Essa é barraca do irmão Silas. E o irmão Silas, meu cordeiro, vem pegar a tua, no preço. Dá uma olhinha boa aí no preço, ó. 37,00 reais no preço, ó. Aí, 37,00 reais no preço, ó. 25,00 é tamanho aqui, ó. Vê? Outra coisa, abençoava. 50,00 ao menos. Tem uns aqui na baiana da churramenta aí. A câmera desviada mesmo, hein, ó? E esse aqui, irmão. Maravilha, bonitinho. R$ 37,00. Tem a pequena, irmão. Pra passeio. Tá quanto é essa de passeio? R$ 15,00. Tá quanto agora? Chega pra comprar barato. Tudo no precinho. Chega, pessoal. Olha o canal de Red Ramp. O Red Ramp tá quanto? Red Ramp? É Red Ramp isso aqui? R$ 25,00. Olha, o canal de Red Ramp é R$ 150,00. R$ 25,00. Como o Tô? R$ 25,00? Quarenta reais, olha a polha aqui. Filote de canaria. Canaria tá quanto? Diz que canaria é filote. Tá quanto? Aí, canaria disparado. Não é filote não. Tá oitete. Perdida. Passa um. Aí, canárias. Tá quanto? O casal de Calafate está com 50 e 50. O casal de Calafate está com 50 e 50. O casal de Calafate está com 50 e 50. O casal de Calafate está com 50 e 50. O casal de Calafate está com 50 e 50. O casal de Calafate está com 50 e 50. O casal de Calafate está com 50 e 50. O casal de Calafate está com 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 50. É isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi isso, se gostou deixa o like, que ainda foi inscrito, peço de desprezo, para ajudar o canal, para que esse trabalho possa continuar, se acessar no seu like, valeu pessoal, agradeço a todos, valeu, até a próxima, fui!